Olá, eu sou a Juliana Galino da Físio Vital, vou fazer a medida aqui rapidinho da órtese. Segura aqui pra mim. Primeiro você vai fazer a circunferência na primeira falange, que é essa daqui do dedão, ó, tá vendo? Então você pega e faz essa circunferência, que da Larissa deu 7,5 cm. Ó, deixa eu botar aqui, 6,5 cm da Larissa, tá vendo? Aqui. Então, 6,5 cm dessa e a próxima medida, você tá com a mão aberta e tá vendo o punho? Você vai pegar a metade do punho, que é aqui, aqui é a metade do punho, então até aqui. Aí você vai reto dessa falange até a metade do punho reto. Que deu, aqui deu 9,5 cm, tá vendo? Aqui, ó, se eu boto aqui, aqui, deu 9,5 cm. Com uma régua comum é a mesma coisa, você vai botar aqui a régua e vai fazer aqui, deu os mesmos 9,5 cm. O zero vai ficar nesse meio aqui do punho, mas ainda na mão, tá vendo? Vai vir aqui, aqui é a mão, a mão vem até aqui. Mais o meio do punho, mais na mão aqui e o início nessa falange. É bem simples essa medida. Aí você pega essa medida e você vai...